Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% E bom, uma das perguntas mais aí frequentes que vocês fazem aqui no canal, né, além de vários outros canais da internet É o seguinte, cadê o Dying Light 2? Esse jogo realmente vai ser lançado, né, ou não vai virar nada? Bom galera, é o seguinte, ó, eu vou tentar falar disso com vocês da forma mais otimizada possível, tá? Pra gente entender o que que realmente tá acontecendo, por que de tanta demora do jogo ser lançado Além de vários outros fatores complicados que a Techland tá enfrentando, tá? E não é, e nem tem nada a ver com questões financeiras, ou coisas parecidas, tá pessoal? A parada é até mais séria do que isso daí, e a gente vai entender isso tudo no vídeo agora Bom galera, Dying Light 2 é um dos jogos mais aguardados, já faz um bom tempo, né, é claro Um monte de vocês tão cansado de saber disso como eu também Pra quem não conhece nada da franquia, Dying Light é um mundo aberto pós-apocalíptico Jogado em primeira pessoa, onde o nosso protagonista infelizmente foi infectado nesse segundo jogo, né E precisa explorar uma grande área além de busca de informações atrás da cura O jogo era pra ter chegado em 2019, então foi adiado pra 2020 E até hoje, nada de Dying Light 2 sair Em um relatório recente sobre o jogo, foi relatado que o desenvolvimento do game Tá sendo um descaso gigante, e o mau gerenciamento do jogo também tá cada vez maior A Techland foi atacada por ex-funcionários, e até funcionários internos atuais Como um local de trabalho tóxico, com falta de visão, além de uma direção totalmente intolerante Depois de um tempo, um novo relatório da Techland também foi analisado E as fontes, né, observaram o quão mal a Techland funciona E explicaram que uma das piores razões existentes nisso é o próprio diretor do estúdio Por isso, tá rolando tanto atraso sobre o jogo assim Tanto funcionários atuais como ex-funcionários disseram que o diretor é muito intolerante E que ele aprova ou rejeita quase todas as ideias que são dadas a ele sobre o jogo E que o estúdio começou a ficar com dificuldade em criar qualquer tipo de visão concreta sobre Dying Light 2 Nesse relatório, um funcionário disse que é 100% verdade que não existe nada sobre Dying Light 2 escrito ainda Até porque o jogo foi reescrito umas 5 ou 6 vezes se não foi mais Então é por isso que a gente não tem a mínima ideia sobre o que realmente vai ser desse segundo jogo, né No primeiro jogo, a coisa era um tanto quanto mais fácil porque tinha um escopo menor O nosso projeto é muito maior e tá praticamente impossível de seguir em frente Galera, caso vocês não saibam, mais de 20 funcionários entre 400 deles pediram conta do estúdio Inclusive pessoas muito importantes lá dentro, tá Como o escritor principal do game Um detalhe que espanta é que esse relatório também disse que se tratando de escritor lá é muito difícil, tá Até porque muitos escritores eles vêm e vão Até que cliente contrata, mas logo eles pedem conta pelo fato de ter um diretor ignorante E sem nenhuma margem de visão sobre o que o projeto pode virar Um ex-funcionário recente do estúdio que pediu conta Diz que não sabe exatamente o que vai virar do jogo Até porque não tem uma história totalmente definida até hoje, galera Muito menos um final sobre isso E diz que as ideias sobre Dying Light mudam com uma frequência absurda Deixando muitos funcionários estressados e desanimados cada vez mais com o projeto No relatório também foi dito que a forma de organização desse projeto do game Tá semelhante ou até pior que Cyberpunk 2077 Sendo assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando o jogo lançar, tá Se ele vai realmente ser o que a gente espera Então seja, fique avisado, não façam pré-compra até tudo se estabelecer Mesmo depois de passar muito tempo, né Desde o primeiro anúncio do jogo Dying Light 2 não tem uma data oficial de lançamento ainda, tá galera Apesar de a empresa relatar que muitas coisas seriam mostradas em 2021 Mas com tanta mudança frequente de histórias e decisões mal tomadas O jogo pode ser adiado de novo E pode acontecer até de não ser lançado ou ter o projeto cancelado Mas a parte positiva disso é que o jogo pode sim também chegar em 2021, tá pessoal Inclusive eu até mostrei a edição de colecionador em um vídeo recente aqui do canal, né Além de investimentos de marketing que a Techland está fazendo Resultando em um lado positivo sobre essa questão de lançamento A desenvolvedora deixou claro que está fazendo possível para o jogo não ser um grande desastre Como foi o Cyberpunk, tá Mas que infelizmente muitos funcionários estão infelizes com o local tóxico de trabalho E a falta de união na hora de tomar grandes decisões na história e na produção do game Enfim galera, então é isso, tá Dying Light 2 está passando por um longo processo de mudanças Que pode ali acarretar novamente no seu odiamento Ou talvez até no cancelamento do game Mas vamos torcer, né galera Isso não está sendo tão publicado para evitar conflito, viu Mas pode acreditar, a desenvolvedora está tentando resolver isso o mais rápido possível E é aquilo que eu falei e vou falar de novo Toma muito cuidado, não compra o jogo antes do lançamento Vamos esperar Quando lançar eu vou jogar aqui no canal, né Vou compartilhar ideias sobre o game com vocês Para vocês verem o que acham, beleza Então é isso, eu passei rapidão só para deixar vocês antenados de tudo E como avisado, Dying Light 2 não tem nenhuma previsão de lançamento ainda, tá Qualquer novidade que rolar eu vou compartilhar aqui com vocês, beleza E ó, isso aqui é um assunto que poderia ser muito maior em um vídeo muito maior Só que eu tentei otimizar o máximo possível aqui para vocês entenderem da situação Mas a coisa está feia para a Techland, tá A parada lá, as treta está rolando O negócio está bem cabuloso Mas eu espero, né, que tudo isso possa ser resolvido da melhor maneira possível Se gostou do vídeo é só estralar o tapando o like para ajudar o crescimento do canal, né Que eu agradeço bastante E claro, se quiser ficar por dentro de todos os detalhes sobre esse e vários outros jogos É só se inscrever e ativar o sininho para o YouTube Te avisar quando eu postar um vídeo novo Um grande abraço e uma ótima semana para vocês, galera E aí E aí Legenda Adriana Zanotto